Após séculos de estudos, muitos pesquisadores renomados concluíram que nossa história se baseia em ciclos. E que esses ciclos se repetem, ora desmoronando grandes impérios, ora dando vida aos mais novos. Segundo essa teoria, esse raciocínio obedece as leis matemáticas, que embora não pareçam, são muito previsíveis, já que diversas culturas antigas trataram sobre o mesmo conceito. Se trata da ideia de que nosso mundo passa por diferentes ciclos ou fases, como as estações do ano, porém em escala bem maior, algo em torno de vários séculos e até milênios. Por isso não há para onde correr, porque ninguém poderá impedir o que está prestes a acontecer. Na Índia existe a crença que nesse exato momento vivíamos em plena escuridão. Esse período é chamado de Kali Yuga ou Idade das Trevas. O épico indiano Mahat Bharata explica que é um período marcado por desastres, doenças, ódio entre as pessoas e medo. É quando o materialismo, o dinheiro e o poder engolam em nosso lado espiritual. E esse período afeta os humanos e todos os seres vivos, sem exceções. Cada um desses ciclos marca o início de cada uma das eras. Elas começam com um período de pureza, perfeição espiritual e abundância de conhecimento. Com o tempo, vão se degradando até chegar ao Kali Yuga. Um período de escassez, lutas, ódio e ignorância na qual estamos afundados nesse momento. Como por exemplo, as pandemias, as guerras da Rússia e da Ucrânia, as ameaças da invasão da China. Ou se levarmos isso para nossa vida prática, basta abrirmos as redes sociais e nos depararemos com o que o ser humano se tornou. Ao final dos ciclos chegamos ao estágio de renascimento, dando início a uma outra idade de ouro. Esse é um ciclo contínuo por toda a eternidade. Conforme os documentos védicos, quatro são os ciclos que se repetem constantemente. O primeiro é o Satya Yuga, chamado de Era do Ouro. É onde não existe mentira ou maldade. As pessoas cuidavam da sua alma e do seu lado espiritual com o objetivo de se conectar com o divino. Vivem num espírito coletivo, onde a tolerância e a verdade imperam. Mais interessante é que o véu que separa o lado espiritual do material é quase transparente. Curiosamente o mesmo temos no Apocalipse de São João, o livro das revelações, onde se diz que o véu que separa os mundos desaparecerá e podemos ver os espíritos dos mortos. O segundo ciclo é o Tetra Yuga, chamado de Era da Prata, é onde prevalece a moralidade. O foco da sociedade é desenvolver o mental, por isso as pessoas vivem mais orientadas pela mente. Ainda existe tolerância e espíritos de cooperação. No entanto, a guerra descrita no Ramayana aconteceu nessa época. Logo chega o Tetra Yuga, chamado de Era do Bronze, onde há vida útil de mil anos em média. Nesse período chega ao fim com a morte de Krishna, considerado um avatar pela tradição hindu que, assim como Jesus, encarnou a consciência crística na Terra. Nesse período as pessoas focam a atenção em seus corpos e colocam a alma em segundo plano, dando início aos conflitos sociais. E por fim o Kali Yuga, chamado de Era do Ferro, é nossa era atual onde o foco do ser humano é a comida, o dinheiro e a cobiça. É uma época de obscuridade onde a maioria dos humanos nem chegam a 100 anos. Conforme os escritos, é durante esta época que reina o lado obscuro, os mentirosos e gananciosos governam, isto é, aqueles que de fato não tem integridade moral. Enquanto os pensadores independentes, que possuem honra e respeito à verdade, são separados e publicamente reprimidos pela elite, já que todas as entidades públicas e meios de comunicação são comandados pela escuridão. Nos textos Vishina Purana e Linga Purana há citações sobre algumas características do Kali Yuga, como o que... Os ladrões se tornarão reis e reis serão os ladrões. Os governantes confiscarão as propriedades e a usarão mal e deixarão de proteger o povo. Os homens de bom coração se aposentarão da vida pública e os homens Vish, com algum conhecimento, serão considerados sábios. E os sábios estarão a serviço de homens medíocres e rancorosos. As pessoas vão preferir escolher ideias falsas, ninguém poderá confiar em nada porque escolheram acreditar nas mentiras. Muitas crianças não passarão dos 16 anos de idade e através dos impostos os governantes se apropriarão de toda a riqueza. As pessoas ficarão inativas, letárgicas e sem rumo na vida, atormentados por novas doenças e substâncias massivas. Com a fome e o medo, buscarão refúgios em abrigos subterrâneos. Haverá escassez de água e os alimentos serão vendidos já cozidos. Por outro lado, o Siribaba Gavatam diz que na era de Kali, os humanos têm uma vida curta. Eles lutam, são perigosos, estão desorientados e perturbados. A força mental e física, o tempo de vida e a memória continuarão diminuindo. O homem valerá pela riqueza que tiver e governarão os mais ricos. Na era de Kali, reinarão as falsas doutrinas e os escritos enganosos que põem medo nas pessoas que esqueceram os ensinamentos dos sábios e muitos perecerão. A duração de cada um dos yugas está na proporção de 4, 3, 2 e 1. Ou seja, a idade do ouro tem uma duração 4 vezes maior que a de Kali, 3 vezes a do tetra e a de depara 2. Percebam como são encortados, já que a época de ouro compreende o período mais longo e a de Kali o mais curto. De acordo com a doutrina dos ciclos yuga, os períodos de transição de cada era estão associados às gravíssimas catástrofes ambientais que colapsaram as civilizações apagando qualquer vestígio de sua existência. A nova civilização nasce guiada por alguns sobreviventes do cataclismo que trazem consigo um conhecimento técnico e espiritual da época anterior. Alguns documentos antigos mencionam um grupo enigmático formado por sete sábios ou Saptariche que representam as sete estrelas da constelação da Ursa Maior. Eles são considerados Rishis, iluminados que aparecem no início de cada yuga para difundir as leis da civilização. Se conta que possuem sabedoria e poderes infinitos e podem assumir várias formas de acordo com sua vontade. Acredita-se que o calendário lunar Saptariche da Índia Antiga marca o início de cada yuga. Sua duração é de 24 mil anos. Eles tem quatro ciclos com 2.700 anos separados por períodos de transição de 300 anos. Um ciclo completo yuga é de 25.920 anos, mas ignora-se o 1920 e considera-se apenas os 24 mil anos. Um ciclo yuga ascendente é quando a espiritualidade e o conhecimento aumentam gradativamente. O descendente é quando estes vão desaparecendo na escuridão total. Por isso, também são chamados de ciclos do dia e noite. No entanto, os textos védicos mencionam um ciclo ainda maior, chamado de o dia e a noite de Brahma Ram. Ele abrange mais de 24 milhões de anos, isto é, mil ciclos yugas completos. Curiosamente, este ciclo mostra uma forte correlação com as extinções massivas que ocorrem a cada 26 milhões de anos em nosso planeta. Há quem diga que há muitas imprecisões quanto a duração dos ciclos yugas e atribuem isso à perda da consciência por causa dos tempos sombreios. Alguns até pensam que foram deliberadamente modificados em algum momento do passado. A verdade é que muito desse conhecimento sagrado foi perdido. Por exemplo, os Vedas originais eram compostos por 1180 ramos, dos quais são lembrados apenas sete ou oito ramos. Tudo indica que a cada 3 mil anos nosso planeta é afetado por uma série de cataclismos que provocam um colapso total ou quase total em civilizações em todo o mundo. Existem muitos indícios que a idade das trevas ou Kaliuga esteja perto do fim. Alguns apontam para o ano de 2026, outros para 2038, mas a grande maioria apoia a interpretação feita da captura do calendário de Saptarishi que chega ao fim em 2025. A partir de então iniciaria um período de renovação. O texto sânscrito Brahma Vaivarta Purama descreve um diálogo entre o senhor Krishna e a deusa Ganges. O senhor Krishna diz que após 5 mil anos de Kaliuga haverá o amanhecer de uma nova era dourada que durará 10 mil anos. No final da Kaliuga a pressão será tão grande que o ser humano despertará. Você poderá ouvir o seu Deus interior e as portas do conhecimento e do amor finalmente se abrirão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL